Edição das 4h30 na TSF Madeira com António Macedo Ferreira. Um grupo de mais de 30 empresas de hotelaria, representando 65% do setor, vai avançar com uma ação de esclarecimento no Tribunal do Trabalho para que seja clarificado qual é o instrumento jurídico em vigor, uma vez que há uma ação judicial da ACIF que defende a caducidade do contrato coletivo de trabalho deste setor de atividade. Cristina Pedra diz que a decisão foi tomada por todos os participantes na reunião plenária da secção de hotelaria da Associação de Comércio e Indústria do Funchal. Foi discutido no plenário e aprovado por unanimidade que as unidades hoteleiras de per si e sem a própria ACIF fazer parte na ação, irão colocar uma ação de apreciação ou esclarecimento no Tribunal de Trabalho, com vista a pedir que o Tribunal esclareça qual é o instrumento jurídico que deve ser aplicado. Isto é, se prevalecerá o CCTV anterior e que consideramos que operou a caducidade ou se estará em vigor e a aplicação plena do Código de Trabalho. A Presidenta ACIF sublinha que a ação junto do Tribunal do Trabalho não é hostil e que a associação que representa os empresários está disponível para retomar as negociações no sentido de rever o contrato coletivo de trabalho no setor da hotelaria. Cristina Pedra lembra que já este ano, mesmo antes de ser coincida a decisão do Governo de aprovar aumentos de 2,5% para a hotelaria, muitas empresas já estavam a praticar esse valor, apesar da Presidenta ACIF considerar ser de legalidade duvidosa a intervenção do Governo Regional neste processo. O que ficou desde já decidido foi que a ACIF não aceita a proposta que recebeu do Sindicato da Hotelaria, que propõe para 2017 aumentos de 4,5% e a redução do horário de trabalho de 40 para 35 horas semanais, o que, na opinião da Cristina Pedra, representaria um esforço para as empresas de 12,5%. A Presidenta ACIF informa que a rejeição da proposta do Sindicato foi unânime e que as empresas devem efetuar aumentos salariais de acordo com a realidade específica de cada unidade hotelária. O curso de comandos, que no início de setembro levou à morte de dois militares, com um golpe de calor, um deles natural da Madeira, foi antecipado quase um mês, começando ainda ao verão, ao contrário do previsto inicialmente, por causa, alegadamente, da reposição dos feriados e de um conjunto de regras e normas que, afinal, nunca existiram. O curso de comandos não tem aprovado o documento, que permite, por exemplo, responsabilizar alguém em caso de acidentes graves. A conclusão é retirada da inspeção técnica extraordinária ao curso de comandos, feita pelo Exército, a que a TSF teve acesso. O jornalista Nuno Guedes resume as conclusões. O referencial de curso é, na prática, aquilo que deve definir o que se vai ensinar num documento fundamental para quem dá o treino saber como o deve fazer. E é esse referencial previsto pelo Exército desde 2013, que nunca foi aprovado para o curso de comandos. Apenas existia um perfil de formação de 2002 claramente desatualizado. Uma inspeção geral feita ao curso, em 2009, já sublinhava que a falta destes referenciais era um vazio grave, por exemplo, para encontrar responsáveis em caso de acidentes graves. Curiosamente, é esse referencial que o próprio relatório sublinha que não está aprovado, que pediu para antecipar, em quatro semanas, o curso número 127, que deveria, no plano de formação anual, começar apenas a 26 de setembro. O Regimento de Comandos pediu a antecipação do curso, com base no já citado referencial do curso, e na decisão do Governo de repor os feriados em 2016. Foram estas as razões que levaram a formação a começar anormalmente cedo, o normal em outubro, e logo com a chamada prova de choque a ser feita a 4 de setembro, com temperaturas altíssimas, o que acabou por levar dois militares à morte e mais de 20 a procurarem ajuda médica. As conclusões retiradas da Inspeção Técnica Extraordinária ao curso de comandos, feita pelo Exército a que a TSF teve acesso, o documento refere que o curso de comandos que levou à morte de dois militares, um deles natural da Madeira, foi antecipado quatro semanas por causa dos feriados e de um conjunto de regras e normas que nunca existiram. Depois do Tribunal de Contas ter identificado ilegalidades na concessão de exploração da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, o PCP defende que este estabelecimento de ensino profissional deve voltar a ser dirigido pelo Governo. Os comunistas apresentaram hoje no Parlamento um projeto de resolução onde recomendam com a máxima urgência o direito de reversão da referida escola para a resgão. A Garcilva entende que as ilegalidades apontadas pelo Tribunal de Contas recentemente são graves e muito próximas de atos de corrupção que exigem uma intervenção imediata do Governo Regional. Se foi ilegal o processo de concessão, se houve um favorecimento ilícito e se o próprio contrato de concessão deveria ser considerado nulo, então a região deve imediatamente passar a discussão de cinco anos, seis anos do processo de concessão da Escola Hoteleira, ao self que nem paga rendas há vários anos à região. Em todo um processo de um favorecimento e situações que estão muito próximas da mais grave corrupção, perante estes processos o Governo deve imediatamente reverter para a região e exercer o direito de reversão da Escola de Hotelaria e Turismo. O que está em causa é a defesa da legalidade, o que está em causa é o serviço, o interesse público, e o que está em causa é uma aposta na formação profissional para um setor como o da hoteleira e que é fundamental para a economia e para o futuro do desenvolvimento regional. Perante isto a região não pode evitar, o Governo Regional se ainda não fez, é também um sinal de grave colivência com situações de ilegalidade e com o favorecimento que se prolonga já há longos anos e é inadmissível, é implorável e é escandaloso. Edgar Silva, deputado do PCP, defende que a Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira volte a ser tutelada pelo Governo Regional. Os comunistas entregaram hoje no Parlamento um projeto de resolução onde recomendam a reposição da legalidade e defesa do interesse público depois das graves irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas na concessão de exploração daquela escola profissional. No futebol, o Marítimo recebeu e venceu ontem à noite o Feirense por 2-0 com dois golos do defesa central brasileiro Maurício neste jogo que contou para a jornada 14 da Liga. O central brasileiro, que já tinha apontado um golo na vitória da equipa da Madeira sobre o Benfica por 2-1, anotou os dois tentos ainda na primeira parte, aos 23 e aos 40 minutos. Daniel Ramos, o técnico, sublinhou a importância de ganhar este jogo depois das últimas duas derrotas, o treinador diz que o resultado foi justo para os verde-rubros. Era importante vencermos, continuarmos a somar pontos em casa, a vencer em casa. Era importante sair de uma derrota, neste caso duas consecutivas, precisava ter jogos complicados, mas era importante vencermos e conseguimos, acho que, ter a mente justo aquilo que aconteceu, quer em termos de vitória, quer em termos de diferença de golos, perante aquilo que assistimos hoje. A vitória segura, alicerçada numa boa organização, a construirmos algumas oportunidades, a conseguirmos dois golos, e é termos o controle do jogo quando tivemos uma clara vantagem de 2 a 0. Apesar da boa reação do Feirense, que nunca desistiu, apesar de podermos ter feito mais nessa fase e sentir que a equipa estava um pouco cansada e isso refletiu-se na parte final, tivemos o controle do jogo e soubemos o resultado até ao fim. O novo estádio continua assim a dar sorte à equipa do Almirante Reis, com esta vitória no Estádio dos Barreiros, o Marítimo sobe provisoriamente ao sétimo posto com 20 pontos na tabela da Liga, enquanto a equipa de Santa Maria da Feira conserva o penúltimo lugar com apenas 11 pontos. Toda a informação em www.dnoticias.pt